O monocartus mais deplorável Faz o seguinte aí meu mano, pergunta pra tua mãe como foi transar comigo Ela vai falar que parece até o segundo parto que ela teve Parece que tava saindo uma criança de dentro dela Quando eu introduzi Beleza seu merda? Aferidou o sexo de segundo parto Morri Aferidou o sexo de segundo parto